Vamos agora até a Pucarana, onde uma capivara deu o maior trabalho para o corpo de bombeiros. A capivara decidiu dar uma volta pelo bairro e não foi nada fácil capturar o bicho, não. A capivara estava bem à vontade andando pela Vila São José. Logo, ela chamou a atenção dos moradores que ligaram para o corpo de bombeiros para capturar o bicho. Enquanto isso, ela continuou o passeio. Os bombeiros chegaram. A capivara se escondeu num terreno com mato alto, aliás. Tudo pronto, mas ela conseguiu escapar. Mais uma tentativa. A capivara se escondeu em outro terreno com matagal. Aí os bombeiros se prepararam e... deu certo. A capivara foi capturada e depois liberada na região do lago Jabuti. Pensando uma capivara danada, hein, Jack e Tchã? E o pessoal ali fez certinho, viu, gente? Tem muitas pessoas que quando veem esses bichos exóticos assim, se assustam. E às vezes fazem mal para o bichinho, até machuca ele. Mas não, o pessoal ali tomou uma atitude exata, chamou ali o corpo de bombeiros, foi a captura. Depois devolveu aí o bichinho para a natureza. Essa aí ela estava meio sossegadona mesmo, né? O Garnet se assustou com os cachorros, estava andando meio tranquilo e tal. Resolveu dar um rolezinho. Daqui a pouco...